Na Inglaterra, teve outro jogador brasileiro que agora se envolveu com a carteira de habilitação suspensa e aí foi multado porque estava dirigindo embriagado. Stephanie Alves, hoje não está fácil. Conta pra gente agora mais essa história. Pois é, Mori, que situação, né? Esse caso aconteceu com o atacante brasileiro, Joelinton, que joga no Newcastle, que é um clube da primeira divisão do futebol inglês. Ele compareceu hoje a um tribunal da Inglaterra, onde recebeu uma multa de 29 mil libras. Multa pesada, equivalente a cerca de 180 mil reais por dirigir alcoolizado. Ele também teve a carteira de habilitação dele, a carteira de motorista, suspensa por 12 meses, mas o período, esse período de 12 meses, pode cair para até 9 meses, caso ele passe por um cursinho de reabilitação. Nas redes sociais, o Joelinton publicou um pedido de desculpas, dizendo que as suas ações colocaram outras pessoas em perigo. E é importante, né, Muriel, a gente ressaltar que ele reconheça o que fez, mas que principalmente pague também, assim como tantas outras pessoas que dirigem sob o efeito de álcool e que não interessa, né? Se são jogadores, se são pessoas anônimas, lei é lei e tem que ser cumprida. Sem dúvidas. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada, Stephanie.